Muito obrigado por terem vindo, nós vamos dar continuidade, muito obrigado a professora em casa, que são vários, vamos dar continuidade às sessões que iniciámos na semana passada com o professor João Pereira Coutinho, depois tiveram continuidade com o professor Miguel Ayuso, hoje temos connosco a professora Teresa Nogueira Pinto, de quem falará essencialmente o Manuel tem a ver, mas de qualquer modo eu quero agradecer-lhe imenso a Teresa e dizer que é para nós um gosto de tê-la aqui conosco, vamos a lhe ver consigo, seguramente, e dizer que não perdemos a esperança de a ter como nossa associada. Então, vamos ver aqui um conjunto de pessoas que querem uma vila, que bem haja, e agora o Manuel. A professora Teresa Nogueira Pinto nasceu em Lisboa Augusto de 1974 e se associação em Ciência e Política na Universidade Católica Portuguesa e é mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos também da Universidade Católica Portuguesa e também doutorado em Estudos sobre a Globalização da Faculdade na Faculdade de Ciências Sociais dos Humanos da Universidade Nova de Lisboa. Colabora desde 2011 com o Geopolitical Intelligence Service, onde participa na elaboração de relatórios para a publicação sobre assuntos de segurança, política e economia em ámbito. Em 2007, estagiou na secção de política da Embaixada Portuguesa em Argel e, atualmente, é professor na Universidade de Lisboa. Temos ligado diversos artigos e estudos, dos quais destacamos a sua tese mestrada, um desnumentecido de proximidade, justiça, poder e sobrevivência no Ruano. O senhor da família deste tempo muito ligado à política tem, igualmente, tido a sua passagem pela política partidária como candidata à deputada no Círculo Eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas pelo CDS-PV. Boa noite a todos e começo por pedir desculpa pelo atraso, mas de facto estava um bocadinho pelo ativo do trânsito e eu agradeço muito o convite ao professor de Lisboa e pediram-me para falar sobre o conservadorismo na Europa continental, que é um tema que podia tocar e eu, se calhar, aqui o que ia fazer é tentar passar quatro ou cinco pontos que me parecem interessantes ou relevantes e depois calar-me para podermos conversar um bocadinho, que acho que é sempre mais interessante do que eu estar aqui, só eu a falar. E começando por uma espécie de disclaimer, porque não haverá consenso em relação a isto, como não há em relação a muita coisa, as lentes que eu vou pôr nesta análise do conservadorismo na Europa continental são as lentes da política, ou seja, é uma posição que entende que nós não podemos perceber o conservadorismo se não o percebermos por oposição ao liberalismo ou ao progressismo, da mesma forma que não podemos perceber a direita se não o percebermos por oposição à esquerda e, portanto, isso é mais ou menos um disclaimer inicial. depois olhar um bocadinho para aquilo que são as origens e as referências do conservadorismo europeu, o que é que distingue, e eu acho que nem sempre é fácil essa distinção, o conservadorismo na Europa continental do conservadorismo anglo-saxónico, que tende a ser muito mais popular e menos mal dito, para assim dizer, ou menos mal para tal, olhar para a relação do conservadorismo com a mudança, que é uma relação às vezes problemática, mas também aí há uma certa injustiça no tratamento do conservadorismo, parece-me, e depois acabar, se calhar, com uma perspetiva um bocadinho mais prática de pensar onde é que está o movimento conservador europeu agora do ponto de vista não apenas ideológico, mas também do ponto de vista político, o que é que se está a passar. E começando pela questão política, é um bocadinho para as lentes schmittianas, não é? A natureza da política é distinguir entre amigo e inimigo e, portanto, nós não conseguimos perceber o conservadorismo se não o virmos por oposição. Eu vou usar aqui o progressismo para não oferir sugestão de idades, mas acho que podemos poder lançar a provocação e dizer por oposição ao liberalismo. Mas depois há uma coisa importante, que é, há muitas casas no conservadorismo, também no conservadorismo europeu, como há muitas casas no liberalismo, muitas casas na direita, muitas casas à esquerda, e algumas casas são muito próximas e outras são mais afastadas e, portanto, também é preciso ter essa mudança. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa interessante de se falar agora do conservadorismo europeu é que se nós olharmos para o que se passa na Europa neste momento, nós percebemos que, como todas as ideias e correntes, há momentos em que são ativadas determinadas tendências e formas de conservadorismo e momentos em que são outras. E aquilo que me parece, e lá chegarei, é que neste momento está ativada uma corrente do conservadorismo, que desafia alguns princípios do liberalismo tardio, que nós temos, que nós também é atual, de certa forma. E depois, também só para concluir aqui a questão do disclaimer inicial, porquê que eu acho que é importante nós partimos desta diferença? Porque o conservadorismo e o liberalismo, como a esquerda e a direita, partem exatamente das mesmas inquietações, quer dizer, ninguém aqui vai inventar questões novas, porque desde que o mundo é mundo, que a condição humana é mais ou menos igual, não é? Muda a tecnologia, muda o contexto, muda a economia, mas não muda a natureza das pessoas, à partida, não muda. E o que é que nos leva, partindo das mesmas inquietações, a respostas diferentes? Eu acho que isto é importante para perceber o conservadorismo e as suas origens históricas também, do ponto de vista europeu. Leva-nos uma concepção filosófica e, sobretudo, antropológica, ou seja, sobre o que é que é o homem, não sei se ainda se pode dizer o que é que é o homem, mas eu aqui, como não vou dizer o homem, a mulher, vou dizer o homem, condições diferentes, ou seja, uma concepção diferente sobre aquilo que é o homem. E isso, automaticamente, dá-nos uma concepção diferente sobre o que é que deve ser a comunidade política. E eu dou-vos um exemplo, se nós estivermos numa audiência com muita, muita gente e alguém perguntar o que é que acham de liberdade, toda a gente vai dizer achamos ótimo a liberdade, talhar há uns exóticos que vão dizer que não acham bem a liberdade, eu também acho bem que haja exóticos, quando há exóticos, há liberdade, mas à partida toda a gente concordará, a liberdade é uma coisa muito boa. O que é que é o problema que se coloca e que eu acho que nos ajuda, e eu já vou concentrar-me na questão do conservadorismo, a perceber alguns fenómenos e evoluções do ponto de vista também da ótica conservadora. O problema é que depois nós não vamos concordar sobre o que é que é a liberdade, ou seja, vamos divergir sobre o que é que é a liberdade. E podemos dizer que a liberdade é, por exemplo, o direito do João, na sua liberdade individual, autodeterminar-se e identificar-se como uma mulher. Ok. Ou então podemos dizer, não, é o direito da Maria, também na sua liberdade, publicamente dizer, só existe em dois géneros. E se nós olharmos para o que acontece do ponto de vista político e até também do ponto de vista dos enquadramentos jurídicos, isto começam a ser coisas incompatíveis. Portanto, há conceitos de liberdade que se começam a tornar incompatíveis e por isso é que é útil voltar às origens e eu acho este curso muito pertinente porque nos permite voltar um bocadinho às origens. E olhando aqui para as origens do conservadorismo europeu, há um debate, não é? Há autores que dirão que já existe um conservadorismo na antiguidade clássica, um conservadorismo romano e há autores que dirão, não, o conservadorismo nasce com a modernidade e nasce como reação, portanto nesse sentido merece o cunho de reacionário na sua origem, nasce como reação no contexto da Revolução Francesa e da crise da Revolução Francesa, de certa forma. E portanto, do ponto de vista histórico, tem aí a sua origem. E nasce como reação não só a um acontecimento histórico concreto, mas também do ponto de vista filosófico ao iluminismo e ao contratualismo. E há a ideia de uma fé inabalável na razão e no progresso. E portanto a isto o conservador, de formas diferentes, em tempos diferentes, em espaços diferentes, irá contrapor o concreto, a experiência vivida, etc. Ora numa versão reacionária, ora também numa versão que pode ser revolucionária e já lá iremos. E portanto, de certa forma, ele vai se opor a essa fé inabalável na razão que caracteriza a ruptura para a modernidade, que no fundo também é, de certa forma, se nós olhamos para a Revolução Francesa, quer dizer, também há, e para a modernidade, há uma secularização, mas no fundo continua a haver dogmas, mártires, etc. E a Revolução Francesa também teve os seus momentos de excesso, as suas bilhetinas, períodos do terror, etc. Portanto, pode ser visto como reação e como resposta filosófica, teórica e praxis política ao iluminismo e também ao progressismo, ou seja, a essa ideia de fé no progresso. Em relação a referências, eu acho que há uma primeira referência importante, que é o Chateaubriand, e porquê que é importante? Primeiro porque ele vai assistir e descrever na sua obra e também do ponto de vista da sua biografia, ilustra essa ideia de uma colisão brutal, que deve ter sido a Revolução Francesa, eu não sei que não estava lá, mas suponho que tenha sido a ideia de uma colisão brutal entre passado e futuro. E, portanto, ele reage, dá uma resposta filosófica e vai ele próprio apunhar o termo conservador, que é o nome que dá a um jornal que funda e, portanto, é a partir daí que o conceito vai ganhando forma. Depois temos também uma referência importante, que é o de Mestre, que é um conservador radicalmente reacionário e, portanto, a sua reação à Revolução Francesa é total no sentido de reivindicar um regresso à ordem anterior e também é uma referência importante do conservadorismo europeu. Temos outra referência que eu acho que também é muito interessante porque é um produto europeu, mas é alguém que versa, a sua grande obra é sobre a democracia na América e também é disputado por conservadores e liberais, não é líquido que se possa dizer, que é o Tocqueville, quer dizer, há quem diga que ele é um conservador, que ele é um liberal, que ele é um conservador liberal. Mas o que é que o Tocqueville traz de muito interessante? Traz uma crítica no final da democracia na América, traz uma das, na minha opinião, certeiras críticas àquilo que poderia ser uma, um regresso da tirania, ou seja, ele pergunta como é que, assistindo à grande revolução democrática, como é que a tirania poderia voltar a emergir no mundo? Olhando para o contexto americano, e ele vai responder, não será pela forma da revolução, mas será pela forma do individualismo. Ou seja, por uma sociedade de indivíduos atomizados, que acabam por se tornar mais vulneráveis, faça um governo que os infantiliza, que os apachenta, que os diminui a capacidade criativa, etc. E, portanto, ele faz uma crítica muito interessante ao individualismo que é indissociável do liberalismo. E isso é uma crítica que permanece, que nós neste momento também encontramos no atual movimento conservador. Depois há uma, há outra referência que eu também gostava de partilhar aqui convosco, que eu acho interessante, essa já literária, que é uma frase maravilhosa do Leopard, do Lampedusa, quando ilustra muito bem o paradoxo conservador, ou a dificuldade, o desafio que é, na perspectiva conservadora, em algumas perspectivas conservadoras, lidar com a mudança, que é quando o príncipe Falconeri diz, a não ser que nos salvemos, dando-nos as mãos, agora, eles submeter-nos-ão à República, para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que algum, ou seja, este lado reacionário do conservadorismo. Depois, de forma breve, há alguns traços distintivos do conservadorismo que me parece, alguns deles sublinharem ou ilustrarem aquilo que é a versão da Europa continental. Comum, de certa forma, embora haja exceções no movimento conservador europeu, que há tempos também foi revolucionário, e já lá iremos, há aqui a ideia de uma aversão à mudança rápida e à mudança que é imposta a partir de cima, e aqui casa muito bem com o conservadorismo anglo-saxónico, há sobretudo ou um pessimismo, ou um ceticismo antropológico, e portanto uma descrença em relação às possibilidades, ou uma falta de fé em relação às possibilidades e um realismo, se quiserem, em relação aos limites da condição humana. Isto traduz-se em quê? Um conservador à partida não irá entusiasmar-se muito com a ideia de um homem novo, mas ao mesmo tempo também, ou seja, há uma aceitação de um conjunto, de uma ordem, seja moral, seja espiritual, seja biológica, um conservador acolhe essa ordem e entende que a essa ordem se deve submeter à realidade. Depois, uma atenção à pessoa, e eu acho que talvez casará também com a questão da democracia cristã, e podemos falar em indivíduos se falarmos do caso do liberalismo, mas a especificidade do conservadorismo é que nunca olhará para a pessoa dissociada do seu tempo e do seu espaço concreto, e não apenas do tempo e do espaço no presente, mas numa ideia de continuidade. De onde vem? Há um legado, há um legado cultural, histórico, há antepassados, contemporâneos, há futuro, e portanto é essa a atenção sempre aos laços concretos, passado, presente e também futuro. A questão das instituições intermédias e o princípio da subsidiariedade, e depois uma questão que também me parece que é uma especificidade do conservadorismo europeu, que é a ideia da nação como uma referência histórica e cultural absolutamente fundamental, e também como fronteira, ou seja, não como fronteira que nos fecha e nos protege do mundo, necessariamente, mas como fronteira e lugar que medeia sempre o nosso lugar no mundo. Portanto, nós estamos no mundo, mas estamos sempre a partir de um lugar concreto. E esse lugar concreto é a comunidade primária da nação. E depois também uma ideia, e eu acho que isso também nos remete, ou nos traz para uma certa atualidade do movimento conservador europeu, do ponto de vista das suas reivindicações atuais, que é a ideia de um legado espiritual e cultural. E nós vemos, tendo ativado desde as origens do conservadorismo, em momentos específicos, esta ideia de reivindicar uma matriz cultural, espiritual, histórica específica, que é a judaico-orquestã, o que na formulação straussiana seria o encontro entre Atenas, Roma e Jerusalém. E, portanto, há esta reivindicação e porque há muito presente a ideia da raiz e do legado, há aqui, parece, uma certa diferença em relação ao conservadorismo anglo-saxónico e uma diferença em relação ao liberalismo, que é uma rejeição do universalismo que assenta em uma concepção mais abstrata. E depois, há também a ideia da comunidade como um aspecto fundamental, e que, de certa forma, mais do que o indivíduo, a comunidade tem um papel muito importante para explicar a própria política. Agora, se nós olharmos, e tentando também aqui continuar a pensar o conservadorismo na sua tradição na Europa continental, eu acho que isso abre um debate interessante, porque há um debate sobre se o conservadorismo será uma predisposição, que é muito a linha anglo-saxónica, o ensaio do Michael Locke, a shot on being a conservative, mas houve quem dissesse, por acaso é um americano, não é um europeu, o Robert Lisbeth, que o conservadorismo é uma ideologia, e que é a par do liberalismo e do socialismo, faz a tria das grandes ideologias da modernidade. E eu acho que se nós olharmos para o conservadorismo na Europa continental, não pretendo de forma alguma me encerrar esse debate, mas eu diria que ele, de certa forma, se aproxima muito dessa ideia de ideologia, mais do que mera predisposição ou maneira de estar. E outra questão também aqui, que torna, ou seja, que nos interpela quando olhamos para o conservadorismo e concretamente para o caso europeu, também é a sua relação com a mudança, o que depois também se prende com a ideia de se será uma predisposição, se será uma ideologia. E se nós olharmos, apesar de haver uma raiz claramente reacionária, não, que reação a um contexto histórico e filosófico específico, o conservadorismo europeu não é nem todo, nem sempre reacionário, nem todo, nem sempre imobilista. E a ideia conservadora, e acho que se estende à versão anglo-saxónica, não é receber para passar igual ao próximo. Há aqui, ou seja, também no caso do conservadorismo europeu, e o Hermann Lube diz exatamente isso, o que é próprio do conservador é a sua capacidade para, às vezes o mais difícil, que é identificar aquilo que deve ser preservado e depois, de facto, conseguir preservá-lo. Percebendo-se que o progresso tem sempre um preço, não é? E o Vaglin tinha, o Eric Vaglin, uma perspectiva muito pessimista, que é o sucesso de uma sociedade agnóstica acaba por ser a própria causa do seu declínio, porque o preço do progresso é a morte do espírito, não é? A ideia que, numa perspectiva mais otimista, nós podemos pensar que não se pode acumular tudo, é como quando nós compramos roupa nova, a menos que tínhamos um armário gigantesco, ou vários, às tantas temos de começar a pensar a dar alguma das que lá temos. Portanto, isso está enquadrado, de certa forma, no pensamento conservador. E depois há um momento importante, parece-me, do conservadorismo na Europa continental, que também é um momento problemático. Problemático do ponto de vista, depois daquilo que se lhe sucede, ideológico e politicamente, mas que não deixa de ser um momento muito importante do conservadorismo europeu, que é a Revolução Conservadora. E que acontece, que tem uma grande expressão na Alemanha, que reflete aquilo que é um momento de profunda desintegração que é a República de Weimar. Portanto, é uma reação a uma desintegração profunda. Há várias revoluções dentro dessa Revolução Conservadora. Há grandes nomes, que seriam grandes nomes da filosofia, da teoria política, da literatura, o Carl Schmitt, Martin Heidegger, o Spengler, o Jünger. Ela é problemática porque depois, cronologicamente, segue-se, no caso da Alemanha, o Nacional Socialismo, que vai, de facto, buscar algumas ideias à Revolução Conservadora. E, sobretudo, há grandes nomes da Revolução Conservadora, como o Schmitt e o Heidegger, que vão ter uma relação de proximidade, para não dizer mais, com o regime nacional socialista. Mas o que eu acho que se deve, que neste momento, ou seja, o que é interessante neste momento, é como é que esse movimento conservador, ou essa Revolução Conservadora, reage à desintegração total. E reage de várias formas, mas há uma frase muito boa, que é de um pintor italiano, que é o Leo Lunganési, no século XX, que se descrevia como um anarquista cultural e que dizia, e eu acho que isso ilustra muito bem esta época, eu sou um conservador num país onde já não há mais nada para conservar. Portanto, uma ideia que acompanhou muito esta Revolução Conservadora. O Jünger, por exemplo, dizia que ser conservador não é sobre uma vida no passado, é sobre uma vida do que é eterno. E houve aqui um movimento, de certa forma, criativo também, da ideia de que era preciso voltar a criar, ou criar, coisas que valesse a pena preservar. E isso, abstraindo-nos de contextos históricos específicos e relações problemáticas, portanto, também não conseguimos pensar, isso é um grande desafio a qualquer conservador. Porque às vezes já não há mais nada para conservar. Então, o que é que nós fazemos? E agora, só para acabar, e não querendo alongar, mais, eu vou fazer aqui um bocadinho uma ponte, uma ponte com o que me parece, mas isto seja totalmente aberto à discussão, naturalmente, mas parece-me que nós, neste momento, se nós viemos de um período muito marcado, primeiro, por uma conciliação, uma acomodação, uma relação de grande proximidade entre conservadorismo e liberalismo, eu acho que nós estamos a começar a assistir a rupturas importantes. Ou seja, o que nós estamos a ver é que o movimento conservador na Europa, que se afirma, e afirma-se porque, por exemplo, vai combater as guerras culturais, também porque ganha expressividade do ponto de vista eleitoral, é um movimento conservador que, nas suas origens teóricas, desafia o liberalismo, sobretudo o liberalismo tardio. E, portanto, eu acho que é interessante também olhar para isso, até porque me parece que isso é muito evidente para o caso europeu. E que tem acompanhado, de certa forma, em alguns casos, configurações de sistemas partidários. E aqui parece-me que, para perceber isto, quer dizer, nós começámos com o conservadorismo europeu, com a modernidade, não é? Essa coisa deve ter sido bastante impressionante, que é o nascimento da modernidade, uma fé ilimitada na razão, mas a modernidade, quando passa a pós-modernidade, é uma época de enorme setismo, de esterétil na razão, seguindo a linha do Spengler. E, portanto, nós, muitas vezes, tínhamos a ideia da pós-modernidade, a pós-verdade. Portanto, nós já não estamos nesses tempos de fé inabalável. E, ao mesmo tempo, também estamos olhando para um passado mais próximo, de certa forma, numa espécie de ressaco da ideia do fim da história. Ou seja, nós vimos o fim da Guerra Fria, a ideia do fim da história, não no sentido que a democracia liberal se estenderia a todo o mundo, mas no sentido do plano das ideias, nada mais iria conseguir ter esse apelo. E, com isso, nas democracias liberais, iria assistir-se a uma crescente irrelevância da ideologia. Ou seja, das clivagens sobre as grandes questões. E a política iria passar a ser, sobretudo, uma discussão sobre a gestão técnica da coisa pública, baixando o IVA, subindo o IVA, na restauração, etc. Não é que não sejam coisas importuncíssimas, mas achou-se que a política iria passar a ser isso. Na Europa, isso viu-se muito nos partidos chamados do centrão, alternarem no poder, com poucas diferenças ideológicas entre eles, chamadas terceiras vias, etc. Isso marcou muito. Esses anos onde eu me socializei politicamente, por exemplo, foram muito marcados por isso. Depois nós percebemos que a história, afinal, não acabou e nós damos por nós a discutir outra vez grandes questões. Ou seja, quando nós discutimos, o que é que é uma mulher? Ou seja, é a biologia que determina ou é uma autodeterminação individual? Isto é uma grande questão, quer dizer, nós estamos a discutir coisas que estão relacionadas com a própria definição da condição humana. Quando nós discutimos modelos de soberania, queremos uma Europa federal ou queremos uma Europa de nações livres e soberanas, estamos a discutir um ponto central da política. Portanto, voltou o político. O político na dimensão dos temas que são grandes, não é? Mas também a política como conflito. Ou seja, nós voltámos a discordar bastante sobre coisas fundamentais ou percebemos que sempre tínhamos discordado. E, portanto, o momento hoje será um momento mais de realinhamento político, de alguma ansiedade que se justifica por uma série de fenómenos de países económicas e financeiras, uma pandemia, a virtualização da política que acelera completamente, não muda a natureza da política, mas torna a forma absolutamente alucinante. e é à luz disto que eu acho que é interessante olhar em que é que está o movimento conservador na Europa. E eu acho que ele está, aquele que é mais visível e é mais visível porque é mais combativo, ele desafia alguns princípios do liberalismo tardio. E o primeiro é muito importante porque tem a ver com a própria concepção do Estado. Ou seja, a concepção conservadora do Estado, sobretudo numa tradição da Europa, do conservadorismo na Europa continental, dirá que o Estado é um veículo para a autodeterminação dos povos e das nações. E, portanto, a nação precede o Estado e a comunidade política radica na nação. E isso torna possível conceber um bem comum que é mais do que a soma dos bens individuais. Isto é uma perspetiva muito próxima ou isto alinha-se com a perspetiva do conservadorismo no caso do contexto europeu. Na perspetiva liberal, o Estado é um veículo para a proteção e afirmação dos direitos individuais. A unidade primeira de soberania é o indivíduo. E nós aqui já não falamos em comunidade política, falamos em sociedade política. E a sociedade política é o resultado de um contrato social, que é uma abstração. E que é potencialmente universal, porque não está preso a um tempo, a um espaço, e a um dado concreto que é a nação. Isto são duas maneiras completamente diferentes de olhar para o Estado. E têm consequências depois do ponto de vista da práxis política também, do posicionamento de alguns partidos e de alguns movimentos. Depois há outro aspecto em que o conservadorismo também desafia o liberalismo, tardio, que tem a ver com o seu hiperindividualismo. Ou seja, nós assistimos a duas noções muito fortes, uma de liberdade e outra de igualdade. E a liberdade individual tida como uma libertação de uma série de ordens que não são impostas, sejam religiosas, morais, biológicas, etc. E portanto, é a ideia da total e radical libertação do indivíduo. E ao mesmo tempo a ideia de que é preciso assegurar uma profunda igualdade, porque não se pode dizer que há formas de vida superiores a outras, nós temos que assegurar a profunda igualdade entre todas as formas de vida e todas as formas de autodeterminação. Qual é que é o problema? O problema é que depois acabamos por ver, como no caso do João e da Maria, uma colisão entre esse radical direito à autodeterminação e a radical igualdade de todas as formas de autodeterminação e alguns direitos fundamentais que são reivindicados pelo chamado liberalismo clássico. Portanto, isso explica algumas decisões do ponto de vista da teoria política, mas também da prática dentro do liberalismo, mas também nos ajuda a perceber a crítica conservadora ao liberalismo e aquilo que me parece é que neste momento o movimento conservador europeu assenta muito nas suas bandeiras, nas suas reivindicações, na sua retórica, nessa crítica. E só para terminar, o que é que lhe é característico? É característico, primeiro, um apelo à reativação do senso comum ou daquilo que o Orwell chamava de senso comum. Portanto, isso é uma reivindicação que nós vemos ser feita do ponto de vista teórico e do ponto de vista do discurso político do movimento conservador. E depois tem outro aspecto muito interessante, que eu não vou obviamente comparar à Revolução Conservadora dos anos 20, não é de tudo isso, mas o que me parece é que é um movimento que é menos imobilista e menos reacionário. ou seja, e isso é resultado também das mudanças culturais e da hegemonia política que caracterizou as últimas décadas. Um aspecto muito interessante e uma referência a muitos destes círculos, movimentos, é, por exemplo, o Gramsci. Com a ideia de quê? A ideia de que o Gramsci é um neomarxista, não tem nada de conservador, mas o ponto é que ele tinha alguma razão. Ou seja, de facto, não há política sem cultura política e a cultura política tem de ser reaprendida a cada geração. E, portanto, se nós abandonarmos por completo todas as estruturas onde se veicula, onde se debate, onde se produz cultura política, ensinas, universidades, arte, etc., nós vamos, quer dizer, não há, não haverá salvação para as ideias conservadoras, nem, portanto, o progressismo naturalmente tomará conta de tudo. Isto é uma ideia muito presente no movimento conservador. E, portanto, exatamente essa recuperação de Gramsci e da ideia de que a linguagem, a educação, tudo isto tem consequências do ponto de vista político, até porque condiciona a nossa forma de pensar. E uma vez condicionada a nossa forma de pensar, isso naturalmente tem consequências. Pois é um movimento conservador que também é mais popular e assenta num discurso que incomoda muito alguns conservadores e muitos liberais, que é anti-elites. E se vê-se em quê? Vê-se, por exemplo, em algumas geografias eleitorais, por exemplo, na forma como o Vox conseguiu roubar, não sabemos, por acaso, saberemos no domingo se isso se mantém ou não, mas como conseguiu roubar votos ao Partido Socialista Espanhol no Cinturão Obreiro de Madrid. Portanto, há aqui uma... é mais popular do que era se calhar há algumas décadas. Depois, vai trazer para o discurso temas que nós achávamos estavam completamente mortos e enterrados. A pátria, a família, a tradição, a religião, quer dizer, nós achávamos tudo isso já tinha... Talvez vivesse nas nossas convicções e devoções pessoais, mas espaço público, não. Este movimento conservador voltou a trazer esses conceitos e esse debate para o espaço público. É marcado também por um hétero de resistência e isso tem muito a ver com o debate sobre a Europa Federal ou a Europa das Nações e pelo discurso de que as nações numa Europa naturalmente não pondem em causa o projeto europeu, acho que já ninguém se atreve a pôr em causa isso, mas em que as nações têm direito a preservar a sua tradição, a sua lei e a sua identidade. rejeita também a ideia, as ideias de governança global, de cidadania global, portanto, atualmente vê nisso uma abstração e depois em termos de legados e referências, eu acho que neste momento não se distingue muito do anglo-saxónico. Muito uma recuperação de Chesterton, CS Lewis, Michel O'Globeck também é uma referência atual relativamente citada e relevante. Só para acabar, onde é que ele está e onde é que ele parece crescer? Eu parece-me que está em partidos como o Vox, que passa muito esta mensagem na sua ideia combativa de resistência, etc., mas também está em movimentos, no caso europeu, como foi, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas eu achei um fenómeno muito interessante, que foi o movimento de agricultores nos Países Baixos, onde houve uma grande resistência, bom, no fundo, uma diretriz, diminuição das emissões de gases de metano e a ideia de que se teria que baixar a atividade agrícola, não é? Agrícola e isso implicava a venda, não o confisco compulsivo, obviamente, mas a venda de uma série de quintas e a partir daqui gerou-se um movimento de resistência que começa por ser um movimento sobretudo de agricultores, um ciclo de protesto bastante intenso e eles candidataram-se às eleições locais recentemente e foram a segunda força. Não, não mesmo. Não, não. Eu estava na dúvida se não se houve a segunda, se a terceira. Isto é bastante indicativo, de setores de resistência, portanto, ou seja, isto já está de facto a ter consequências também do ponto de vista de reconfigurações políticas. Depois, outro sítio onde também está isto, também é um tema que incomoda muitas vezes, as coisas são o que são, está na Hungria de Victor Orban, ou seja, onde o movimento conservador, este, combativo, e que neste momento é o que se vê e o que cresce, tem na Hungria de Victor Orban uma referência, referência pela reivindicação de um dado cristão, pela questão da soberania nacional, pelas políticas a favor da natalidade, etc. Mas depois também está na Polónia, na República Checa, uma série de países que estiveram sob o jogo soviético, o que eu acho que também dava para retirar algumas conclusões. Depois, em várias fundações, a New Direction começa por ser muito tachiriana, mas que hoje em dia tem polacos, italianos, franceses, a Fundação de Giuseppe Catarella em Itália, a Fundação de Isenso em Espanha, e também está nas redes sociais. Muito presente, ou seja, numa série de movimentos, etc., que vão apresentar esta retórica e este tipo de reivindicações. Então, Itália? Também está no Itália. Não, eu acho que é o Itália. Exatamente. European Conservatives. Sim, eu não me atrevo aqui, sou convidada, não me atrevo a pôr centros. Mas pronto, portanto, basicamente é assim, eu não sou uma perita, como vocês viram, em História do Conservadorismo Europeu, mas acho que era mais ou menos isto que eu tinha assim para dizer e com esse tal passando. A minha questão parte do Conservadorismo foi uma compreensão ao ativismo, e se um conservador aceita que existam verdades absolutas, até que ponto é que esse metálogo aberto à mudança se procura estabelecer essas mudanças? Também, falei aqui da relação atual do conservadorismo com o cristianismo, sendo que as referências também abertas no Brasil, se está morando, o campo... Sim, sim. Isso é uma grande pergunta, só eu acho que o Francisco já sabia responder melhor que eu essa pergunta. Mas há sempre o reconhecimento, pode variar, ou seja, nem todo o conservadorismo, eu já tenho também medo de dizer aqui algumas coisas, mas nem todo do conservadorismo é cristão, atenção, algum até pode ser pagão, mas o que existe sempre é a ideia de que há uma ordem que se sobrepõe ou que de certa forma determina e nos constrange e nos condiciona, seja moral, seja espiritual, seja biológico, não é? Mas é a ideia de que existe essa ordem. e eu parece-me que a questão da oposição à mudança, lá está, se nós estivermos numa época do ponto de vista histórico em que nas lentes de um conservador se tenha o status quo já não seja aquilo que, já não haja nada do que é para preservar, não é? Nós aí à partida não seremos avessos à mudança. Há outro exemplo que não é europeu, mas que é talvez mais softo para aqui falar das Revoluções Conservadoras que é o caso da chamada Revolução Conservadora Tetscher e Reagan que vem depois de um período ou no rescaldo de grandes de um momento de grande saliência do progressismo e de repente há um Alzheimer que toma conta do Partido Republicano e depois toma conta da América que é o Ronald Reagan e que dá voz e rosto a essa chamada Revolução Conservadora nem ando à pancada nem nada disso mas é a ideia de que houve de certa forma uma mudança do status quo. Por isso é que eu acho que o Dura Machi tinha muita razão de fato, ou seja, o pensamento hegemónico vai-se alterando a posição do conservador é que não. Ah, e a segunda questão era sobre... Relativamente ao cristianismo. Ah, relativamente ao cristianismo falando aqui com toda eu que parece-me porque isso repete a tudo. Eu lembro-me, mas... Ou seja, se as pessoas fazem diferença ou se o processo tem a base de estar por outro lado a religião é um tema político que eu diria é um tema pessoal. Primeira questão eu acho parece-me que aquilo que nós vemos em termos de decisões entre tendências conservadoras e até entre conservadorismo e liberalismo se distribuímos de certa forma também na igreja. Esse debate também existe. Há referências muito importantes para o conservadorismo europeu por exemplo o Morras que era um católico funcional no fundo era porque achava bem isto é mesmo importante para pôr ordem para dar um sentido de ordem embora não mas acho que a relação não será assim tão óbvia onde me parece mais óbvia é talvez noutras latitudes como aos Estados Unidos onde o conservadorismo hoje o movimento conservador e as bases conservadoras são indissociáveis da ideia religiosa eu acho que isso na Europa não é tão óbvia neste momento parece-me Tereza muito obrigado gostei-me de ouvir como sempre tu linkaste aqui uma série de partidos de movimentos pela Europa e também que podem ter discussões na América desde o fenómeno do Freedom Caucus nos Estados Unidos para terapistas até ao Vox em Espanha até ali de Itália e Fidesz por que é que em Portugal ainda não surgiu um movimento conservador de uma íngula com uma íngula mais muscular da patriótica porque podemos dizer que pode dar a sua opinião e quando chega ao Vox na questão do outro primário ainda há uma grande uma grande distância se calhar não fez essa opinião não me parece nós agora vou dizer uma coisa parece um bocadinho pedante mas as ideias tendem a chegar cá tarde e suavizadas eu concordo contigo eu acho ou seja por isso é que eu às vezes eu acho que quem está muito imerso na realidade política portuguesa se calhar ouve o que eu digo e penso movimento conservador guerras culturais mas se nós virmos o que se passa e basta ir a Espanha de facto o Vox eu acho que encarna muito isto eu não sei também se terá espaço em Portugal porque eu acho que não há uma grande tradição conservadora em Portugal está muito ligada está muito marcada por exemplo questões de certa forma até muito ligada à igreja questões muito sociais também não é eu não sei se há uma tradição conservadora nesse sentido em Portugal mas não me parece visível acho que vão aparecendo umas iniciativas mas concordo contigo quer dizer acho que existe sim não tanto se calhar do ponto de vista de mercado eleitoral acho que aí não faria se calhar muito sentido mas do ponto de vista de oferta cultural e de combate cultural acho que sim acho que não existe não é certo não é certo não é certo Pode-me abrir-se ou não? Eu acho que a esquerda, por um lado, pela circunstância desse único, por conta da presidência, esse máximo de pessoas que estão envolvidas, obrigado, senhoras e senhores, em que a lutamento, o patronal, o trabalhador, passou a estar negando, caralho. Esta luta legal passou, mas não está começando a ser uma luta, mas eu tenho uma luta legal, de ser um patronal, e a força laboral, e aí há uma luta legal. Obrigada. 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 Eu, se calhar, começava por uma provocação. Eu acho que ainda está com as letras, lá está, fim da história e do pós-guerra fria. Porque, por exemplo, disse, como é que nos opomos do movimento sindical? Este movimento conservador abraça os sindicatos e crioche. O Victor Orban na Umbria disse, capos nos preços, pois com certeza se é bom para o povo, punhamos capos nos preços. Nós não conseguimos dissociar a direita do liberalismo económico e isso é um erro, porque isso não é necessariamente assim. Se me falarem conservadorismo versus... Liberalismo, eu posso... Eu parece que o wouquismo, aquilo a que se chama wouquismo, é muitas vezes atribuído a uma alteração das categorias do marxismo e é verdade, a questão da interseccionalidade, a ideia de que há estruturas de opressão, isso vai beber muito ao... É o neomarxismo, no fundo, não é? É uma releitura de Marx, porque afinal o capitalismo não é assim tão mau e, portanto... Agora, o wouquismo também é uma consequência do hiper-liberalismo. É preciso não nos esquecermos disso. Quer dizer, não é a esquerda neomarxista só que justifica... O wouquismo também é uma consequência dessa ideia de que nós somos radicalmente livres para nos autodeterminar e que essa liberdade é tanto maior quanto nos libertarmos de todas as formas e condicionantes sejam, lá está, biológicas, religiosas, etc. Portanto, eu aqui acho que podemos contrapor o conservadorismo a um hiper-liberalismo e podemos contrapor, como sempre, a esquerda e a direita, mas não são bem a mesma coisa. Não sei se os inimigos, para usar uma linguagem política, de uns e de outros não são bem os mesmos. E o movimento, o Reagan e a Thatcher, eram de facto, foi essa relação conservadora, mas muito associada a uma posição muito específica sobre as questões do mercado e da economia. Num contexto também de elaborar-se, também essas questões não são tão óbvias. Então, como é que nós nos conhecemos? Um... Não se preocupe... Está meca, está sego. Está meca está meca, está. Está meca, está meca. Não sei se é tanta razão e parece-me que o obstáculo aí, eu posso dizer, porquê que uma pessoa não há de poder, na sua individualidade, ter a liberdade de se autodeterminar. O problema é o que é que isso traduz para os outros e daí se vê, quer dizer, não quero que pareça que eu estou aqui numa cruzada contra o liberalismo, não é de toda essa a minha intenção e espero que não me levem a mal, mas eu acho que o que isso indicia são as contradições, a grande ideologia vencedora da modernidade foi o liberalismo, foi o conservadorismo neo-sociológico. Essas ideologias, contudo, também entram em contradições e quanto mais fortes e mais disseminadas, maior a probabilidade de entrarem em contradições. O mesmo aconteceria, aconteceu com o socialismo e acontece com o conservadorismo. Eu parece-me que nós tendemos a olhar muito com as lentes do neomarxismo, mas há aqui claramente fatores que são consequências de princípios básicos do liberalismo, nomeadamente também a própria ideia do progresso, ou seja, de que mediante o recurso ao poder político é possível melhorar não apenas as condições das pessoas, mas a própria condição humana. Isso é uma ideia liberal, não é uma ideia conservadora. Parece-me que tem-se a possibilidade de transsexuais para competir as condições transsexuais. e isso protege um grupo. A própria gente não é a espiritualidade. Um grupo que se afirma de uma doença, um grupo que se afirma de uma doença, um grupo que se afirma de uma doença, um grupo que se afirma de uma doença. Obrigado. Tenho sempre da perspectiva, ou seja, se na minha perspectiva o indivíduo tem um radical direito à sua autodeterminação, então sim, protege o direito dos indivíduos. O facto de se reconhecer esse radical direito à autodeterminação. Se eu entender que há um conjunto de condicionantes que estarão sempre connosco, sejam de ordem biológica, moral, etc., então já me posicionarei de outra forma em relação a esse tipo de questões. Obrigado. 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 Eu concordo absolutamente com essa afirmação no sentido em que há, de facto, do ponto de vista teórico, uma reivindicação. O Roger Scruton fala muito sobre isso, mas não é o único. Quer dizer, essa ideia de que, de facto, a causa, essa questão ambiental é uma questão conservadora por natureza e faz todo o sentido que seja, porque uma das coisas que nós gostamos de conservar já agora é o sítio onde vivemos e os nossos filhos viverão. Obrigado. Não me parece que tenha havido com sucesso reduzido nos partidos, com aceitão, porque no caso dos Países Baixos é sobretudo uma reação àquilo que é visto como uma norma injusta, imposta, a partir de cima, e vou citar elites burocratas empuxantes. Portanto, tem muita questão, está obviamente ligada à terra essas questões, mas eu diria que é mais de contestação de uma ordem que é vista como absurda e não legítima. Mas o Vox, por exemplo, pega mais pela questão do mundo rural e a ideia de preservar modos de vida, caça, etc. Isso está muito presente e eu acho que, mas não se traduz numa resposta, mas se calhar também entendem que não deve haver uma resposta da mesma dimensão àquilo que é praticado por este movimento conservador, a ideia de um apocalipse climático. E daí também admito que haja uma divergência. Mas é curioso, eu acho que é um de grandes desafios para os movimentos e para os partidos conservadores é integrar as questões da sustentabilidade, etc. São importantíssimas para as gerações mais nobres. E aí, em sequência da pergunta do Salvador, a não haver ainda um partido ou um movimento político com essas características em Portugal, isso está a ver porque o país não está culturalmente preparado para essa questão de que os conservadores portugueses, em vez de estarem preocupados agora em formar partidos e projetos partidários, viam estar adequados, aprendendo com o Gramsci, em entrar nas universidades, em criar arquitetura à direita, para depois haver fundamentos para um futuro projeto político que responda a isso, ou redescobrir das raízes e das tradições antes de haver base. Sim, eu adorava ter a resposta. Adorava. Não tenho. Mas há uma coisa muito interessante que o Gramsci também dizia, eu não me lembro do conceito exato, mas antes de chegar ao poder, propriamente dito, é preciso assegurar essa hegemonia cultural, idealmente. Ou seja, tu não tomas primeiro o poder. A tomada do poder é uma consequência de se ter conseguido assegurar uma posição predominante do ponto de vista das ideias. Agora, eu acho que no caso concreto de português, não sei se há espaço, e tendo em conta também as circunstâncias muito difíceis, política, económica, etc. Eu não sei. Para já não tenho dúvidas que caiba aos partidos fazer isso. Acho que os partidos dão voz a isso. Mas é preciso que haja quem faça isso fora dos partidos. Não vejo muito, mas, olha, é uma ideia para quem se inspira. Não quero parar aqui. Em desencaminhar a volta. Vou-lhe fazer também, muito obrigado, gostei imenso da sua intervenção, como sempre. Como sempre, acho que foi a primeira vez que eu ouvi. E, às vezes, a leitura também é uma forma de conhecermos as pessoas, mesmo sem as termos nem de conhecidas. A minha pergunta é esta. Eu sou católico. E um católico é, por natureza, achei interessantíssimo que tivesse falado de liberalismo tardio e não propriamente neoliberalismo. Registei essa particularidade e que tivesse falado de universalismo e não de internacionalismo. Não sei se foi propositado ou não, mas, a propósito disso, ponho-lhe aqui um problema que sempre tive. E que vou confessar sem qualquer problema. Um católico é, por natureza, universalista. Pode não ser internacionalista. Mas é, por natureza, universalista. É porque acredita que há uma justiça natural que antecede, logo, é superior à justiça positiva, ao direito positivo. E, portanto, eu, nesse domínio, insiro-me numa lógica universalista. que não nego, portanto, e que assumo, não é? Quer dizer, como condição, para mim, determinante, de que há direitos do ser humano que são inerentes ao próprio ser humano, antes do ser humano ser cidadão. Porque eu nasci pessoa, só depois disso é que me tornei cidadão e só mais tarde é que me tornei profissional de qualquer coisa. Portanto, esta é uma sequência que tantas e tantas vezes esquecemos, mas que, para mim, é uma sequência relevante, no sentido de que me leva a defender valores naturais, a que a razão humana inevitavelmente tem de aderir, se quiser ser verdadeiramente razão humana. E, portanto, não entro numa lógica de desconstrução para construir algo de novo. Mas, apesar dessa matriz universalista que tenho, enquanto católico, sou, ao mesmo tempo, um defensor do valor político da nação. E considero que o valor político da nação é um valor determinante e útil para a estabilidade mundial. Ou seja, eu não vejo uma nação como um inimigo da paz e da harmonia. Eu vejo a nação como um elemento amigo dessa mesma harmonia. Portanto, eu não vejo a nação A contra a nação B. Ainda que possam existir, com certeza, nações contra nações. Ou, se quiser, melhor Estado, contra Estado. Mas, portanto, e a questão é, como conciliar um valor que é, por natureza, conservador, ao qual eu adigo? E por isso é? Com o universalismo católico. Porque esse é um dilema que, ao bocado, nós, interno, nós, há aqui um novo Conselho Diretivo, há pouco mais do mês, que é 18 de abril, mas aqueles que tomaram a iniciativa de se candidatar aqui ao IDL, tinham consciência das circunstâncias externas ao próprio IDL, e, portanto, isso estava bem presente. Mas começámos a procurar trabalhar um texto, uma lógica muito clássica de que, à volta de um texto, as pessoas se podem ir construir. E não é só de conversas, ou de TikToks, ou de mensagens nas redes sociais. Aquilo que é importante às 5 da tarde já não é importante às 5 e 10. E um texto, apesar de tudo, é um texto. Portanto, nós começámos a construir, ou a tentar construir, uma ótica coisa. Mas, eu, individualmente, sempre tive, sempre tive esse dilema e procurei, quando tive responsabilidades, noutra encarnação e noutro século, portanto, é o problema do passado. Quando tive responsabilidades, natureza política ou partidária, tentei superar essas minhas angústias e essas minhas divergências, em prior, que eu reputava em mim próprio, com uma ação política que superava esse tipo de dilemas em relação a problemas muito concretos que o país é determinadamente enfrentado. Ora bem, o IDL tem procurado, e este curso é um curso interessante nesse aspecto, quer dizer, não é por acaso que nós pusemos, a ideia é de algum grupo de jovens, não. Não é a minha, como o Lisboa e a Fernanda, é um grupo de jovens que disseram que era interessante falarmos sobre isto. E não é por acaso que falamos de democracia cristã e conservadorismo. Portanto, lá está o meu dilema. Como cristão, ainda por acaso, como cristão católico, sou universalista, mas depois, do ponto de vista político, sou conservador, sou um chamado nacionalista, mas chamado que quiserem, quer dizer, mas sou um patriota, quer dizer, portanto, entendo que a nação é... Como é que, na sua perspectiva, é possível conciliar um democrata cristão? Se é que é possível. Eu, aliás, às vezes, ali com os reparos do Francisco Primeirinho, tento falar mais do humanismo cristão do que propriamente da democracia cristã. E ele nota. E eu acho interessante que ele note. Mas eu tento resolver o meu dilema interior falando de conservadorismo e de humanismo cristão. Mas, na sua perceção, é ou não possível conciliar um democrata cristão, ou, se quiser, um humanista cristão, com um conservador? Porque eu me considero um conservador. Eu, se fosse espanhol, e, por exemplo, eu revejo muitas coisas de uma certa ala do Partido Popular. Não de uma outra ala, mas há uma ala do Partido Popular Espanhol, que me entusiasma muitíssimo mais que uma respectiva iberista do Vox. Quer dizer, porque o Vox, quando faz o mapa da Península Ibérica e diz isto é tudo a mesma coisa, eu não gosto disso. É o seu lado nacionalista. É o seu lado nacionalista. A ver, portanto, eu não gosto disso. Eu percebo-os, mas não os acompanho. Jamais os acompanharei. Eu digo assim, é tudo a mesma coisa uma ova. Eu percebo-vos. A Península Ibérica, mas que vocês são espanhóis, eu sou português. Bom, e, portanto, eu, em França, sempre me identifiquei com o conservadorismo bolista, mas nunca me identifiquei com o conservadorismo no tempo. Nunca. Nem do pai. Ou melhor, mais do pai. Não é? Já para ter tentado o que eu não me disse. O golismo, o velho golismo, depois apareceu para lá o senhor chamado Sarkozy e deu o cabo daquilo que o... Deu o cabo dele e deu o cabo do Partido Goolista. Não foi só o Ibérico, mas deu o cabo do Partido Goolista. Mas o velho golismo não tinha nada a ver com aquilo que depois o senhor Sarkozy tentou inventar para o Partido Republicano ou dos republicanos, não é? Bom, mas como é que, na sua perspectiva, isso se pode conciliar, se é que se pode conciliar? Eu acho que um conservador e um democrata que estão, podem ser muito amigos, podem casar, podem ter filhos, não sei se podem dizer que pensam a mesma coisa. E se eu acho, lá está, eu conheci para as leis da política, uma coisa é um conservador, outra coisa é um democrata que estão, podem, com certeza, as fronteiras são poucas. Agora, pode-se ser simultaneamente um católico e um conservador, neste sentido, sublinhar o que já está na Bíblia, não removas os marcos que os teus pais deixaram. Há nada que obrigue um católico a ser universalista do ponto de vista da comunidade política. Pelo contrário, até há a ideia de que as nações são bastante importantes e que nós fomos divididos em nações. Agora, o conservadorismo e a democracia cristã já acho, mas eu acho que se nós virmos em que é que se traduziu em termos de opções políticas partidárias, porque há diferenças, não é? Mas eu não diria, por exemplo, que a Le Pen é uma conservadora, a Marine Le Pen. Pois isso não é? Não diria. O pai, sim, ela não sei se será uma conservadora. Não, porque eu notei que a Tereza, eu não quero fazer disto em diálogo, mas eu notei que a Tereza... Não, mas você sabe que eu acho que é importante existir em este espaço, porque nas primeiras dos dias não conversamos e não debatemos e conversar é uma coisa importante, isso é, eu adoro conversar. Mas eu notei que a Tereza... Existe ou não uma direita revolucionária? Existe. Mas a Tereza identifica essa direita revolucionária como direita conservadora? Não, a Revolução Conservadora foi uma versão revolucionária do conservadorismo, mas não se traduziu na prática política e o que se lhe sucedeu foi no socialismo, que não é a mesma coisa. Mas não tem de ser a direita revolucionária, pode ser pagã, por exemplo, e pode não ser conservadora nesse sentido. Não acho que... Portanto, dentro dos movimentos europeus, considera que estão a interpretar ou a protagonizar o conservadorismo, não insere nesses movimentos a direita revolucionária. Não, mas insere a direita radical. Aliás, a única direita, do ponto de vista partidário, que tem dado resposta aos anseios conservadores, que não existem em Portugal, mas existem lá fora, é a direita radical. Não, porque o problema... O que é caracterizada como direita radical, na caso de uma pessoa... chegou a trás... Obrigado, mas... Estou bem realizado comigo próprio, portanto, não... E tenho sempre um pensamento positivo, ainda que reconheça que uma pessoa direita é mais pessimista que otimista, mas, de qualquer forma, eu tento sempre ver nos outros coisas boas e não apenas coisas mais, porque me chamam ao lado católico. Até porque acho que um católico que acredita em Deus e acha que Deus é perfeito, que é o bom caso, tem uma certa dificuldade em pensar que Deus nos fez todos os maus. Quer dizer, eu acho que ele... Porque Deus nos escolheu... Eu gosto muito daquele livro do Santo Agostinho, o livro Arbítrico. Portanto, a perspectiva, para mim, é que Deus nos criou à sua imagem. Mas depois disse, olha, agora tens este caminho, escolhe, portanto, eu não te vou impor... Deus não me impôs nada. Dei uma liberdade de escolha para eu escolher o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Eu escolhi o caminho da direita. Pronto. E, portanto, e acho que essa manifestação de liberdade católica é uma manifestação fascinante. Quer dizer, acho que, ao contrário do que se possa pensar, eu, como católico, sinto-me uma pessoa muito livre. Portanto, eu não preciso que outros são anticatólicos, que me ensinem o que é liberdade, porque eu encontro esse espaço de liberdade dentro das minhas próprias convicções católicas e da minha fé católica. Bom, agora, uma das coisas que eu noto é que o conservadorismo, tal qual eu identifico, foi colonizado. E, portanto, todo dia a senhora Lopé, foi uma reunião de vários partidos com as quais as invicações e titularam a reunião Encontro Conservador. Não, foi a Sepak, não, não, achei que era a Sepak em Budapeste. Isso é o grande encontro do movimento conservador. Mas está a ver? Eu acho que ela pôde, pôde, ou que eles, alguns deles ali, puderam falar do movimento conservador, porque outros conservadores deixaram de falar e de se assumir como conservadores. E, portanto, havia um vazio e eles tomaram conta desse mesmo vazio. Não há vazios em política, isso é a parede das ideias. Quem me representa agora? Retórico, claro. Mas, e esse encontro é exatamente o encontro do movimento conservador europeu, que interseciona com aquilo que é desigual do ponto de vista da ciência política e da ideia radical. Deste movimento, pôde. Deste movimento que se intitula. Eu não sei onde está o outro, mas... Pois eu também não, mas acredito que tem que voltar a existir e que tem que existir o momento, porque, claro, as coisas quais eu não me identifico nesses movimentos. Por exemplo, um encontro recente de conservadores no Reino Unido também mostrou que o conservadorismo anglo-saxónico, já para não falar nos Estados Unidos, também já não está tão anglo-saxónico. Esse foi aquele em que a Oramela subiu um prémio em 13. Acho que sim, foi semana passada. Do policy exchange. Sim. As coisas estão a acontecer, quer dizer, nós depois podemos ficar zangados, dizer que não era isto, quer dizer, mas as coisas estão a acontecer. E eu acho que o que é interessante é nós pensarmos porque é que estão a acontecer. Sobretudo para quem não está na política, eu só tenho que pensar porque é que isto está a acontecer. Eu vou dizer, mas vamos recuar nos livros e ao ano de 25 de abril. É uma diferença clara entre o Rolão Preto e o Zalazar. Sim. Não é? Quer dizer, eram todos da direita, mas não, não, ou melhor, estavam todos situados numa determinada área, eu não estou a dizer que o Interprepo ou que sigo as pisadas do Dr. Zalazar. Agora, eu não estaria, se eu vivesse nessa altura, não estaria seguramente do lado do Rolão Preto. Sim. É que nós podemos dizer que o movimento conservador atual é o Rolão Preto. Bom, mas tem muitas coisas parecidas. Mas então, o que é que fica do conservadorismo no conservadorismo? O que fica com você? É tipo eu, não, não é o que é o que? Então, que ideias? Que ideias só? E há aí uma coisa, há aí uma coisa ou outra que eu acho que eu vou puxar mais para o meu lado que você vai puxar para o seu, mas de qualquer forma, que há aqui este lado, quer dizer, há aqui este lado cristão, quer dizer, eu não sou federalista como sabe. Eu fui, respeito quem é e acho um erro, acho um erro total para a estabilidade europeia o federalismo. Acho que a Europa se pode e deve afirmar e sempre defendi isso, sempre, 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 sempre. Fico um tanto ao quão triste por verificar que vêm para aí agora umas pessoas, parece que descobriram a pólvora, a defender coisas que já vinham a ser defendidas por muitos outros até antes de mim, ligadamente aqui no nosso Portugal. Agora, há coisas que, quer dizer, porque repara, esse movimento conservador é um movimento que, de um modo geral, está mais junto pela negativa do que pela positiva. Discordaria? Ah, começa agora a propósito da família, é de separar, mas durante muito tempo, durante muito tempo, esses movimentos juntaram-se contra. Portanto, havia uma perspectiva eu sou contra. E esse era o problema que, por exemplo, nós tínhamos já na década de 90 do século passado, que nós éramos vistos como anti-europeu e nós tínhamos a percepção clara de que tínhamos de aparecer com um discurso positivo, sabe? E não apenas com um discurso negativo. E essa é uma questão fundamental e eu acho que é um desafio a um conservador. Um conservador não pode ser visto como alguém negativo. Tem que ser visto como alguém positivo. O conservadorismo não pode recusar a modernidade em muitos aspectos, senão não é um conservador, é um reacionário. Não, mas não há nada de mais positivo do que, na perspectiva de um conservador, a atitude corajosa de preservar aquilo que está sob a ameaça de ser destruído, que é a leitura conservadora. Não estou a dizer que é a mídia, é a leitura conservadora. Não há nada mais nobre que isso. E defender a nação é uma coisa importantíssima. Agora, repare, por exemplo, há dia estava numa conversa com um jovem da idade dele, meu familiar, que vem de uma família católica conservadora e que está na iniciativa liberal. E ele virou-se para mim e disse que eu sou contra a eutanásia, mas não posso proibir o outro se o quiser fazer de o fazer. Tio, eu sou contra isto, nunca o faria, mas não posso proibir. Portanto, a mensagem que ele me estava a dar, segundo eu a entendido, é que o meu discurso é um discurso proibitivo. E eu tenho de ter um discurso em que continuo a defender aquilo que defendo sem soar a ele com proibição. Por acaso, também discordo do ponto de vista estratégico, mas isso resulta de outra ideia do liberalismo que pode não estar totalmente certa, que é a ideia de que se pode criar uma neutralidade e que depois dentro da neutralidade cada um terá liberdade para fazer as suas escolhas. Isso depois é muito complicado. Por exemplo, eu vou só dar aqui um exemplo. Não sei se vocês acompanharam esse caso, mas de uma mulher que decidiu ir fazer um protesto que, no fundo, o protesto era para rezar em silêncio nas imediações de uma clínica de acordo. Nós podemos dizer que ela não devia ir, que isso é uma forma negativa, que isso é intimida, louca que era. Mas ela estava para todos os efeitos a rezar em silêncio. Foi presa. Isso aconteceu no Reino Unido ou na Escócia. Sabem do que é que eu estou a falar, não sabem? Nós estamos a ver aqui um clash brutal entre o meu direito à auto-intervenção individual, my body, my choice, e a não ser incomodada quando faço isso, e o direito de uma pessoa a rezar em silêncio no espaço público. Portanto, eu acho que isto é uma colisão. E nós, na colisão, não podemos fingir que somos pela positiva, que nos vamos entender todos. dar um caso para... Eu digo que também depois tem que ter uma perspectiva de ação. Claro. Claro. Eu sou contra a autonáfia, mas eu nunca estive numa situação, eu pessoalmente, espero que eu estivesse, numa situação em que tivesse o dilema de saber se podia ou não para o outro. Mas aquilo que eu digo é que no dia em que eu desistir de mim, eu espero que você não desista de mim. Mas isso é... Isso não se sustenta à posição. Não, não, mas para. Quer dizer, porque no dia em que eu considerar que a sociedade não tem também o dever de ser solidária comigo no meu sofrimento e me deixa apenas a mim no meu sofrimento decidir sobre mim próprio, eu estou a admitir que o valor da solidariedade é apenas o valor da esquerda, quando eu considero que também tem que ser o valor da direita. Mas na prática há muita gente que morre sozinho. Não, mas não é a questão de morrer sozinho. Está a ver onde eu quero chegar. Imagino que alguém está paraplégico e que sabe que dificilmente pode ter sucesso e, portanto, eu tenho que compreender que essa pessoa diga que eu quero desistir. Eu tenho que compreender o que eu não posso é aceitar para os outros que eu desista dele. e, portanto, eu não estou a proibir-lo de ele ser a favor da morte. Eu não o posso proibir. Eu tenho aqui demonstrar a minha solidariedade demonstrando que o tal nós, vocês falem muito bem, a comunidade, porque no dia em que eu aceitar que ele individualmente pode desistir dele, eu estou a considerar que o nós não contem. E o nós, e o nós, é por isso que eu lhe dizia, é legítimo que eu possa querer desistir de mim, mas eu espero que você não desista, que você e todos os outros não desistam de mim. Porque essa perspetiva de solidariedade é uma perspetiva relevantíssima e, portanto, eu creio que todos nós, todos nós, quer dizer, uma parte substancial se deixou ir no discurso da esquerda da eutanásia sem procurar combatê-lo de outra forma. Tentou-se combater com o aborto. É impressionante a quantidade de associações que existem de pessoas mobilizadas para apoiar mães jovens. É absolutamente impressionante a mobilização que existe por parte dos movimentos para a vida. Do ponto de vista do debate político e da legislação, valeu zero. E não tarda, vamos estar a discutir as 14 semanas. Portanto, eu acho que isso com certeza será uma perspetiva mais democrata que está. Mas eu não sei se isso será suficiente. Ou seja, se nós não temos que ir às raízes e debater as posições a partir de posições tão diferentes e não tem mal. Certo, mas o que a gente falava do sindicato, não é? Eu sou completamente favorável à existência de sindicatos. Eu sou trabalhador por conta de outra. Sou pessoa universitária, mas sou trabalhador por conta de outra. E eu gosto que me defendam. Eu sou a favor da economia de mercado, mas eu não sou a favor do capitalismo selvagem. Mas há muito associada à ideia da direita ainda hoje em dia. Essa ideia de que a direita vai estar imposto. Não pode ser. Não, acho muito bem de que a direita não pode ser um discurso da esquerda. Tem que ser. E note, e era o discurso do Papa Montreuzo. Mas a direita já recuperou esse discurso? Onde a direita tem crescido e recuperado é com as classes trabalhadoras empobrecidas. Claro, claro. Onde, em vez, encontrar com uma decisão, etc. Desculpe, eu... está a ver porque é que tem que ir para o ideal. Eles vão puxar. Não, não é, mas super interessante. Porque a nossa perspectiva é que o ideal tem que ter a capacidade de reunir pessoas e perceber que há, às vezes, coisas que nos podem juntar ainda que existam coisas que nos podem dividir. Quer dizer, nós não somos comunistas, não é? Quer dizer, não temos que alinhar aqui todos. Se é do Sporting, eu sou do Benfica. Eu, aliás, já fui do Sporting, hoje nem eu sou do Benfica. Ah, está a ver? É tal toda a determinação poluística. Pois, você sabe que é a única casa em que eu estou, entrei aqui e cuidei ela, a única casa em que eu sou minoritário nessa vitória. Porque a esmagadora maioria é tudo Sportingista. Uma coisa de classe. não sei se em casa se em casa alguém quer. Temos uma pergunta. Olá, professora. Desculpe, é só uma curiosidade. A professora citou logo no início da sua exposição a uma frase que se não me falha a memória era o progressismo implica a morte dos espíritos. Eu queria saber de quem era o autor que eu não cheguei a apontar. A frase, não sei se está citada e preciso ver, mas a ideia é essa, é o Eric Buglin. Ah, você pode ver como é que se escreve, desculpe. E-R-I-C Ok. Eu estou lá para o livro e vou olhar para aqui. E-R-I-C V-O-E V-O-E, sim. E-L-I-N Ok, obrigada, professora. Mais perguntas em casa? Faço. O João Guerreiro Tavares costuma fazer perguntas, mas hoje está. Alvo, o Eduardo, no momento, alerta. Posso dizer qualquer coisa? Não era bem uma pergunta, porque já houve várias perguntas e mais ou menos eu faria no mesmo sentido. Era mais um desabafo que o Manel agora também deixou-me, ou seja, as angústias não ficaram muito resolvidas com as questões que o Manel colocou. E eu ouvi as respostas, portanto, aquilo que eu iria perguntar iria um bocado nesse sentido, que tinha a ver com o papel do conservador, do democrata, do católico, como é que isso tudo se pode conjugar. percebi que na ótica da professora é difícil, podem conviver, mas se calhar não podem muito bem mesclar-se, digamos assim, mas pronto, acho que temos que continuar a procurar percorrer este caminho de discussão que eu acho ótimo e que pode ajudar muito, enfim, o nosso pensamento no futuro. Obrigado, professora, gostei muito. Obrigada. Muito bem, se acerques mais alguma... Isso, mas é uma questão, é assim, o pensamento, assim, o desafio. Tem que falar um bocadinho mais alto, porque estou em casa a mim. Estava a dizer, não é tanto assim uma questão, não é mais assim, um pensamento, uma reflexão e a minha experiência de lidar com as pessoas. Eu julgo que é importante e eu penso que senti isso um bocadinho na novela de uma vez que fazia tudo. Eu sou cristã, não sou católica, sou cristã e eu julgo que uma coisa que senti aqui foi esta necessidade que nós temos, que eu tenho e que eu julgo como algumas pessoas expressaram aqui, de enquanto que estamos, sejamos católico ou não, de encontrar, digamos, uma representação política onde possamos conjugar os ideais políticos com estes nossos ideais pessoais, com as nossas crenças pessoais. E, da minha experiência diária, o que eu sinto é que realmente falta muito na discussão sobre discutir estes valores básicos. Realmente, eu julgo quem é a direita ou se quisermos que é conservador ou democrático cristão, agora se está com despreocupações a colocar etiqueta certa, realmente falta um pouco este debate. Vamos debater a família, vamos debater determinados valores que nós achamos, que nós, enquanto cristãos, achamos que é importante para a sociedade e mesmo aqueles não são cristãos, por exemplo. Eu sou militante do CDS-BP, neste momento sou presidente de Conselhia e eu tenho pessoas na minha Conselhia que se dizem ateias, portanto, não são crentes, mas são do CDS-BP, porque se identificam com determinados valores, com a defesa por exemplo com a sociedade na família. E eu julgo que é importante, esta foi uma das razões que me trouxe aqui a estas sessões, é importante realmente o debate das ideias e depois para além disso tentarmos colocar qualquer coisa em prática, não é? Enquanto sociedade, enquanto cidadãos, debatermos estes valores, porque o que eu sinto muitas pessoas mais direita, mais conservadoras, lá está, as tais etiquetas que sentem um pouco de ideia, falta do debate destes temas, não é? A debater a família, a debater, portanto, essas coisas parecem completamente que saíram tão fora da agenda, não é? Os tipos de cultura discutiram com os assuntos, não estes, mas parecem coisas do passado. Mas não sei o que quer dizer, nós, existem muitas pessoas na sociedade que têm estas preocupações, não é? Sim. A questão da eutanásia, etc., a questão do género, bem nesses assuntos que lá está, são discutidos pela esquerda, não são discutidos pela direita. E eu julgo que, de facto, falta essa voz na sociedade e eu julgo que, se calhar, cabe a todos nós fazermos qualquer coisa para iniciar esse debate. eu assinei só uma última frase, eu assinei muito recentemente a assinatura da iniciativa do pai da Teresa, da crítica, e a proposta dos objetivos era preencher essa lacuna que existe e falta de pensamento à direita. São determinadas as coisas, só temos um pensamento e, de facto, eu gostava de, eu julgo que falta muito isso e se calhar um resultado destas iniciativas até pode ser saímos aqui todos com mais vontade para fazer qualquer coisa e para debater na sociedade e este debate sem problemas, não é? Claro. Sem medo e a primeira vez isso, não é? Sim. Sim, sim. Portanto, este foi um desabafo. Não. Percebo perfeitamente. Claro. Algo ativado no momento, alerta. Você está? Percebo absolutamente. Muito bem. Tres anos. Sim, senhora. Muito obrigada. Muito obrigado.